Vamos ver agora. Os documentos entregues à presidente do TRE, desembargadora Sara Silva de Breto, mostram um total de 1.181 contas rejeitadas, sendo 786 de prefeituras, 352 de câmaras municipais e 43 de entidades descentralizadas. 915 gestores também tiveram as contas rejeitadas. Alguns dos gestores que tiveram as contas rejeitadas conseguiram a exclusão do nome deles da lista graças a liminares judiciais. É que, pela lei, essas contas precisam também ser rejeitadas pelas câmaras municipais, que têm um prazo para fazer o julgamento. E os candidatos ficha suja acabam recorrendo à justiça para adiar esse processo. O superintendente-geral do Tribunal de Contas do município explica que, se o candidato tiver maioria na Câmara, ele também pode continuar tendo o direito de se eleger. Na medida em que a gente opine pela rejeição face à gravidade das irregularidades, competirá à Câmara apreciar esse parecer breve. E pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual, Se o prefeito detém dois terços dos membros da Câmara do Poder como um todo, e se esses dois terços se manifestarem contra a rejeição das contas pelo tribunal, elas estarão automaticamente aprovadas. Se a Câmara de Vereadores desaprovar as contas, o parecer prévio do Tribunal de Contas, aí o Ministério Público não tem que fazer mais nada, ele já está sacramentado, porque a legislação assim prevê.